Porque o Flamengo de Jorge Luz está na final do Campeonato do Carioca, venceu o Volta Redonda por 2-0 nas meias-finais. Na próxima quarta-feira, o Flamengo defronta o Fluminense na final da competição. Vamos ver os dois golos deste encontro, os mesmos protagonistas nos dois golos. Atenção para esta assistência de Gabriel Barbosa. Grande momento, recebeu a bola de Filipe Luiz e depois de primeira serviu Bruno Henrique, que fez 1-0 frente a esta equipa da 3ª Divisão Brasileira. 1-0 para o Flamengo neste lance que estamos a ver. Foram os mesmos protagonistas do segundo golo. Também foi Gabriel Barbosa quem fez a assistência para Bruno Henrique, que desta vez ainda teve um pouco mais de trabalho, porque ultrapassou o guarda-redes adversário para o 2-0. Vitória tranquila da equipa de Jorge Luz, que com este resultado garante a passagem à final do Campeonato Carioca.